Isso nada, nem ninguém tira da gente, que é o conhecimento. Nós todos temos dentro de si o lado bom e o lado ruim. Depende qual que a gente alimenta para seguir a vida. Ver o sorriso de vocês, ver essa empolgação com esse trabalho, essa expectativa de um novo rumo, também nos enche de expectativa, de motivação. Um trabalho desse, gente, três dias de trabalho é menos um dia de pena. E é um trabalho que contribui com o social e com o ambiental. Essas canetas de insulina antes eram descartadas pelas pessoas sem nenhum compromisso. Mas agora as canetas de insulina são encaminhadas para a Universidade Federal de Sergipe, passa por uma higienização até chegar às mãos destas mulheres que são as internas do presídio de Nossa Senhora do Socorro. E eu tive a alegria, gente, como eu sempre mostro aqui para vocês, alguns recados de vocês. Dessa vez a Selma Souza fez questão de no off, como a gente fala, né, depois de gravar a matéria, elas pediram para mandar um recado para mim e a Selma Souza gentilmente gravou esse recado. Vamos conferir agora. Oi, Mariana, estamos aqui fazendo a matéria no Presídio Feminino. Viemos mostrar um trabalho que é realizado pelas internas, um trabalho lindíssimo, né, na confecção de canetas esferográficas e elas têm um recado para vocês, né? Oi, Mariana. Muito bem, espero que esteja bem com a senhora. Muito obrigada. A senhora nos assiste a senhora todos os dias, nos agradece pela força que a senhora dá a nós, mulheres. Muito obrigada por defender as mulheres do nosso estado. Obrigada por coração. Deus abençoe a senhora, a vida da senhora e a toda a vida de Atalaya. Ei! Ninguém solta a mão de ninguém, podem contar comigo. Nesse mesmo dia eu recebi um vídeo lindo também dos idosos lá do Lamarão, através da Valdelene Cruz, que dá muitas entrevistas aqui, ela é advogada criminalista, estava dando uma palestra lá no Lamarão, também gravou um vídeo. E eu fico extremamente feliz de alcançar, desde as detentas lá de Nossa Senhora do Socorro, até tantos idosos aposentados. Muito obrigada pelo carinho e audiência, viu?